A minha intervenção surge na sequência de um questionário, onde eu vos fazia algumas perguntas sobre o vosso perfil e sobre a atitude empreendedora e conseguimos uma amostra bastante interessante de 451 alunos aqui do ISEP. Nós fazemos a pergunta, e então até que ponto é que se sente empreendedor? E é interessante verificar que cerca de 75% dos alunos sente-se pelo menos um bocadinho empreendedor, o que é fantástico. Este é um evento orientado para a inovação e o empreendedorismo e pretende dar à comunidade do ISEP uma perspectiva do que está a acontecer nesta área, quer no Politécnico do Porto, quer também junto dos agentes e das instituições que fazem parte do ecossistema empreendedor e de inovação. O ISEP Start disponibiliza-se para ajudar a discutir a ideia, para ajudar a fazer o plano de negócio. Nós consideramos que fazemos pré-incubação, podemos encontrar aqui algumas soluções para depois poderem fazer a incubação do negócio ou a negociação da vossa ideia com alguma empresa que tenha interesse na mesma. Nós estamos aqui numa zona de um quilómetro quadrado que tem se calhar a maior densidade de conhecimento da Europa. Daqui provenham muitas ideias que já geraram grandes empresas, daqui provenham muitas ideias que alimentam grandes empresas aqui da nossa região e, portanto, há de facto um papel importante que todos temos a realizar, mas é no seu conjunto. A Câmara Municipal do Porto tem dinamizado alguns programas, nomeadamente o Desafios Porto ou outros, como o Sequela Porto, que é precisamente, tem um objetivo claro, no final se trata de criar mais emprego e criar mais oportunidades e de dinamizar economicamente aquilo que é a nossa região. E esse espírito de estarmos relativamente disponíveis para correr riscos é aquilo que as organizações precisam e é aquilo que preocupam. São essas valências que valorizam e que nos potenciam o nosso desenvolvimento dentro das organizações. Legenda Adriana Zanotto